Música Olá pessoal, está aqui o Falofinomones e sejam bem-vindos a mais um episódio de Sobrevivência Fenonástica 2 Pois, estamos aqui para continuar a nossa aventura e desta vez eu tenho um capacete, fica muito bem com a minha armadura Vejam, é esta proteção de metal, eu vou tirar só aqui o capacete para vocês verem e é isto Não fica muito bem, eu acho que pertence a Bioshock, eu não tenho bem a certeza Mas vamos continuar, nós no último episódio ou nestes últimos episódios descobrimos a terra dos elfos Descobrimos também Mordor, uma pessoa simplesmente não anda em Mordor Estão a cair folhas, eu não sei porquê, ok E também descobrimos alguns outros biomas e no entanto está aqui um bioma que ainda não descobrimos Que é este que parece um deserto ou parece terra completamente destruída, eu não sei bem Eu vou só tirar aqui isto para deitar fora esta semente e vamos tentar só descobrir o que é que nós Vamos falar nisto, vamos ter racionais, ok? Ele desapareceu, eu nem sei o que é que isto sou sinceramente, é que eu estou sem voz quase Eu fiquei a gaguejar bastante porque eu sou assim, eu quando fico sem voz eu começo a gaguejar Ah, outra vez, não, nesta vez não, ok Vamos resolver isto de um problema, de uma forma, não dá para matá-lo Ele consegue, mas eu consigo defender E agora, isso, podes atirar, atira-me Dá-me um empurrão, ok Eu acho que é um fantasma, eu não consigo acertar, eu tentei dar uma espadada E parece que não lhe fez absolutamente nada Mas nós estamos agora aqui nestas terras destruídas que não tem absolutamente nada E tem a fantasma, já o que parece Para ver o que é que nós encontramos Temos ali uma destas estruturas que eu não sei se já tinha visto Eu acho que sim, eu acho que já tinha passado por lá E temos ali as battle towers, as torres de batalha Nada por aí além Estou a ouvir lava Lava, eu preciso de lava Mas outro dos biomas que nós temos que procurar e explorar é Gondor Que eu sei que vocês sabem o que é Mas é, nós temos que encontrar Temos que encontrar Ah, é na água Eu acho que se nós andarmos na água Eles atacam Querem ver, eu vou tentar mais uma vez Ok, é a água Ele desaparece logo a seguir É estranho, ele não gosta que nós Fiquemos na água Não faço ideia porquê Ok, vou só deitar estas coisas fora Que são inúteis Porque vou deitar fora Eu não quero ficar com nada disto Ok Tchau Ok, vamos só tentar ver o que é que temos nesta área Eu acho que não temos nada assim de muito especial Para além de madeira destruída Ah, e deixem colocar aqui Minimap Para além de madeira destruída Algumas árvores e algumas estruturas Que nós já visitámos anteriormente Portanto, não tem nada assim de muito interessante Digamos assim Oh, oh Não, não Sai daqui Ok, nós não podemos ir por aquelas Pela água, basicamente Nós temos de tentar dar a volta Isto é bem estranho Yeah Está aqui um orc Orc desafiute Foi friquinho Não foi Nada assim de muito importante Mas eu acho que nós Não temos nada de especial Novamente Ah, mas temos ali um novo bioma Que pode ser que seja Gondor Eu espero estar a pronunciar bem E é para aqui Oh, 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 oh Isto são as Battle Towers novamente Não temos nada aqui de especial Portanto Outra das coisas que eu posso possivelmente Fazer é tentar voltar Até ao mundo normal E tentar descobrir Alguma das novas coisas Faguei Não Ok, isso Dá-me um empurrão Empurra-me Empurra-me Era o Brain versão fantasma Ow Ok Posso tentar voltar atrás Como eu estava a dizer E tentar descobrir Um pouco mais Sobre as estruturas que tem lá E nós estamos em No Shire Nós estamos no Shire Claro Vamos tentar descobrir Gondor Uh, não Ok Eu ainda estou aqui no Shire Vejam Para aquela casa E tem aqui Uma pessoa em cima desta ovelha Oi Antes Antes Ok Não interessa Vamos tentar ir só ali Àquela casa Estou curioso Se tiver Oh, tem uma placa Ah The Drunken Elf Parece ser um bar É um bar Ok Uau É aqui que vocês se embebedam Se não se faz Vocês são crianças Vocês são pequenos Não podem beber Ok Não matem Sai da minha Sai da minha casa Há o que ele está a dizer Ok É um negócio perigoso Sair pela porta principal Não posso estar a dizer Não sei bem porquê Mas ok Temos aqui barris Será que dá para Apanhar alguma coisa Uh Nope Será que podemos partir De cá Eu preciso deste barril Para estudos profissionais Ok Eu acho que não dá Ok pessoal Estou de volta Estou agora aqui perto Novamente De portal Que nos vai levar De volta Até casa Ou até a nossa Mansão Fenonástica Como quiserem chamar Humildade à parte É uma mansão Épica De qualquer forma Eu tentei procurar Por Gondor E foi complicado Eu não encontrei O bioma De Gondor Digamos assim Só alguns outros De qualquer forma Nós vamos agora voltar E eu prometo Que vou voltar Digam se querem Que eu volte ou não Eu quero tentar encontrar Mais algumas das Cidades Ou das áreas Do filme E do jogo Ok Mas vamos voltar agora Eu encontrei Há uns tempos atrás Quando fui Oh Yeah Quando fui guardar Alguns itens Aqui nos baús Ok Eu estou pesado Eu finalmente engordei Mas como está a dizer Eu voltei aqui E encontrei Uma estrutura Que ainda não tínhamos Explorado Eu quero ir lá ver É muito interessante Mesmo Eu vou só deixar Aqui algumas coisas E antes de mais Oh Vou só tirar isto Olha para as coisas E não tens todas Que eu tenho aqui Não Vai demorar imenso tempo Ok Eu vou só Rapidamente Despejar todos os itens E vou voltar Em 5 segundos 3 2 4 5 Já está Ok Já temos tudo aqui Limpo Eu vou poder agora Explorar à vontade Eu queria só fazer uma coisa Antes de partir Que é uma das coisas Que os fenoninhos Têm pedido Para fazer nos comentários E eu espero Ter aqui Tudo o que necessite Eu acho E é um item chamado Acho que é Spellbook Writtenbook Archive Urbbook Urbbook Uau Ok Spellbook É isto mesmo Nós precisamos de papel Cur Leather E strings Eu acho que temos Tudo aqui O que precisamos Pera Eu preciso Primeiro fazer papel Eu acho que é assim Ok Colocamos isto assim Aqui E aqui E agora o que fazemos assim O spellbook Que eu acho que é isto Que nós precisamos Para utilizar todos aqueles feitiços Que nós apanhámos até agora E acho que Há alguns feitiços bem interessantes Temos aqui Vamos levar só alguns O jolt Fireball Ou uma bola de fogo Temos aqui por exemplo Reaping Site Tem um nome interessante E Summer Podemos invocar Irmão Fenonástico Ok Vamos levar isto então Ok Livro de feitiços Como é que funcionas Ok Pera Ahá Ok Vamos só aqui ver Abrir com left shift E right click E com o botão direito Ok Nós podemos colocar aqui Os feitiços Ok Oh oh Pera Mas não podemos colocar ali Então Não sei bem como é que isto funciona Hum Ok Eu pensava que nós podemos colocar aqui Será que nós podemos agora Usá-los Assim Atualmente não consegue perceber os símbolos Ok Se eu colocasse aqui por exemplo Não dá Não funciona Não sei como é que eu posso fazer isto Eu devia ter estudado melhor Esta parte Mas Pelo menos já temos um livro Já é um avanço Se os fenonings quiserem ajudar Diga Ah Nos comentários O que é que eu posso fazer com este livro de feitiços Eu também vou investigar melhor Eu queria pedir desculpa No próximo episódio Eu já vou saber o que fazer direito Com tudo isso Ok Mas vamos lá Eu queria agora explorar Uma das estruturas Que eu não tinha visto Ok Vamos parar com isso Irmão Ele tem um Uau Encantado Eu tenho um arco encantado E estão aqui slimes E gigantes Destes Uau Ok Toma 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 Não ok Vamos fugir Está a brincar Eu não quero lutar contra ti Ah Ah Ele vem atrás de mim Rápido Corre Nós não conseguimos correr muito rápido Mas é aquilo É esta estrutura Oh Caiu uma estrela Oh O que é isto Farlander rebelde Ok Ele parece um Enderman chateado Ok Vamos falar sobre isto Vamos falar Não é muito forte Ok Ele não deu nada Também Eu acho Eu não sei Se vi mal Mas eu acho que não Eu estou a achar estranho Ele lhe feitiço Será que eu posso clicar assim Não Ok Vamos colocar aqui Ao menos dá para guardar todos os feitiços O que é ótimo Looter Ok Toma Não tens nada contra mim Ah Está aqui um creeper com o chapéu que trabalha Ele está a trabalhar Não Ele vai explodir mais rápido que os outros Segue Não Toma Hardheads Ok Ganhamos o chapéu Ele estava realmente a trabalhar Oh Está ali um infernal mob Oh Que isto Gravity Burser Ah Ah Ai Por favor não mates Não mates Oh Ok Ah Foi bem mais Oh Ele deu-me uma chestblade diamante Com projectile protection Ok Dá mais do que Só que Ok Vamos usar Eu não sei Eu não sei se vale a pena É que o meu tem protection 1 Que é bem melhor para quem não sabe Do que projectile protection Project Proteção de projectile só protege contra flechas Eu acho Flechas e mais Outra coisa que eu esqueci Mas ok Deu-nos também uma render pearl Ok Uh E agora vamos entrar Nesta dungeon Que tem muitos baús Ok Music disc É sempre ótimo Vamos levar Um balde E também as cédules Com estes cédules Nós podemos Provavelmente Domesticar o nosso Chocobo Chocobo Isso é sempre bom E ferro Também é útil Fortune 3 Ok É um livro de encantado Nós vamos levar Como é óbvio Para encantar O que é isto O que é isto? O que é isto? Temos a utilizá-lo para apanhar algumas coisas que de outra forma não eram possíveis Como vidro Armadura amaldiçoada Ok Ok Ele não está a atacar-nos Portanto vamos embora Não vamos ligar ao que ele está aqui a dizer ou a fazer Possivelmente sim Ah Não Ah Nhe Nhe Ok Vocês têm que parar com isso? Sério isto é assustador Baús que me querem comer vivo Uau Um baú que me querem comer vivo encantado É um infernal modo Ah Ok Rouba-me a espada Não Onde é que está? Ok Ah Isto está a ficar crítico Isto está a ficar Está aqui outro Ninja É um Ninja Ender Fire Sprint Au Au Ok Uh Temos aqui muita saddle mesmo Infinity 1 Para encantar um arco Nice Ok Será que isto só tem estes baús assim aleatórios espalhados por aí Outra bottle de ferro Eu não sei para que é que serve Se alguém me souber dizer também nos comentários Eu agradeço bastante Eu peço muito a vocês Mas Eu agradeço ferro aninhos Porque sinceramente eu vou ter que procurar mais Oh Esta armadura Deixou do nada Oi Ah 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 Não São muitos Ah Ah Não Eles vão me atacar O que é aquilo? As armaduras andam sozinhas De um lado para o outro O que é isto? Oh Corre Venom Ok Elas são fortes ainda por cima Ok Elas não andam muito rápido Dá para matá-las Eu diria Será que elas dropam Oh Alguma coisa útil? Elas dropam Ectoplasm Eu não faço ideia para que é que serve Ok Mas vamos só ver se temos alguma coisa por ali Se temos algum item novo Ah Por aqui Sai aqui Não 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 Ah Morra Yeah Não dropou nada Mas temos aqui mais um baú com ferro Mais ferro E temos um buckets Eu não sei se esta área vai ter alguma coisa Mas nós vamos terminar por aqui pessoal No próximo episódio Nós continuamos a lutar Contra estas armaduras Amaldiçoadas E é isso Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Eu queria avisar que logo Vou começar uma minissérie De GTA 5 Portanto estão ansiosos tanto como eu Cliquem no gostei Adicionei Aos favoritos Que eu agradeço bastante Todo o vosso apoio Um abraço E até à próxima Tchau 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 Tchau